Fala rapaziada, Theo Santana para mais um dia, hoje a gente está aqui no pôr do sol em Santorini, na cidade aqui, vamos mostrar para vocês um pouco, cidade de Tera, ou Fira, como eles chamam aqui, e é isso, vou mostrar um pouquinho para vocês hoje desse pôr do sol magnífico que todo mundo espera e quer visitar, a gente está chegando aqui agora, o pessoal está tocando uma música, e é isso, vamos mostrar para vocês esse pôr do sol hoje aqui em Santorini, na Grécia, já estamos esperando aí ele, já tem gente tocando a música, vamos ver o que a gente vai encontrar ali, mas já começa a mudar a iluminação, muito bonito, o barco está ali parado, desde cedo, agora sim, realmente dá para ter uma noção da cratera que explodiu logo ali, formou essa ilha aí, cara, a cidade já está uma cor diferente com essa iluminação, impressionante, já visitei várias ilhas na Grécia, e cara, Santorini realmente tem motivo por ela ser Santorini, legal demais, impressionado com essa ilha aqui, é um lugar que voltaria tranquilamente para conhecer, porque tem o seu lado especial, principalmente essa questão da explosão do vulcão, que acabou formando toda a ilha, é muito massa, um pouco das lojas aí, só, loja de joias, produto típico aqui da região, e é, começa a botar agora os turistas, já dá para perceber que a iluminação, ela é muito boa, já é um lugar completamente diferente, às vezes a gente está viajando, a gente vai num período, sei lá, duas da tarde, que o sol está ruim, mas você olha aqui, cara, olha isso que massa, já é uma cor completamente diferente, olha isso, que lugar bonito, um pouco aí de Santorini, cidade de Fira ou Tera, demais, né, e aí fica lá o vulcão que explodiu e acabou causando essa cratera aqui, vocês estão vendo, a gente está caminhando, cara, é uma cidade completamente turística, mas tem a sua identidade, é demais, é uma identidade única que vale a pena explorar, se vocês não conhecem, vem conhecer, porque eu estou impressionado, olhando assim para esse pôr do sol aqui agora, principalmente, fiz um vídeo aí um pouco mais cedo, está no meu canal aí também, se vocês assistiram, procura ali, e aí eu falo um pouco sobre o horário que a gente foi passando aqui nessas cidades, né, então já é a segunda vez que a gente está aqui agora, mas agora a gente veio para focar no pôr do sol, que é uma das atrações mais turísticas aqui da cidade, né, cara, eu estou muito impressionado, agora eu consigo entender porque aquela novela foi gravada aqui, e o pessoal gostou muito, né, então, se você coloca no Google aí, novela brasileira, o pessoal, até os gregos que sabem que foi gravada aqui, um pouco mais da cidade ali, o pessoal está preparando já para observar o pôr do sol aí, muito legal, lá é a próxima cidade, que a gente visitou hoje, aqui é a Kefira, e lá é a próxima, que eu não consigo nem pronunciar o nome, a gente está indo para aquela direção ali, cara, a Grécia aqui, cara, ela é lotada desses gatos aqui, cara, e o mais bonitinho que o outro é esse aqui, carinho, muito legal isso aqui, eu acho que o importante não é, ah, esse lugar é o melhor, não, vai caminhando, vai aproveitando, vai olhando o sol, eu acho que isso é o ponto mais interessante da viagem aí, né, acho que sair aí, ah, aquele lugar é o melhor, esse é o melhor, claro que vai ter inúmeros lugares, se vocês passarem bastante dia aqui, vocês podem conhecer outros lugares e aproveitar, acho que o legal daqui é que são essas casas, que realmente são muito impressionantes, pegar um barco ali e sair para dar uma volta, tá, tem muita opção, dá para ficar uns 5, 6 dias aqui tranquilamente só, explorando, comendo e aproveitando desse lugar paradisíaco aqui na Grécia, né, a gente está voltando ali para ver se a gente consegue pegar um lugar legal para fazer uma foto desse pôr do sol, é isso, a gente está seguindo para essa próxima cidade aí, cheio de barzinho aí, a gente está chegando na próxima cidade, a gente quer chegar, a gente está andando aqui agora, essa vila novamente, aqui são os lugares das pousadas de lua de mel, né, tem vários animos aí, acho que a gente vai ficar em tempo, se estiver em acordo aqui, 17 minutos, o sol vai estar na linha ali, né, é isso, então acho que a gente chegou no horário aí, cara, tem que ser aqui agora, vamos ver se vai ter gente, é isso aí, a gente está no lugar certo, chegou agora, agora não tem mais o que esperar, é só aproveitar um pouco desse pôr do sol aí, bonito, lindo demais, deu para caminhar ainda, hoje está morto, acho que a gente anda uns quase 20 km, então, é aqui que tem que ser, é isso aí, acho que aqui é o, o lugar, muito legal, tem um barzinho ali, mostrar para vocês, esse aqui que tem, eu acho que esse é o lugar, sim, agora, 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 é aqui então, que eles fazem a foto com os vestidos voando, olha lá, vai que massa, e aí, olha que bonito isso ali, vamos levantar as fotos ali, chegamos, então, acho que, é isso aí, essa igrejinha aqui, pode ir com a perna, acho que aqui é o, o canal para tirar foto, o pessoal aí, muito legal, olha lá, terminando aí, o pôr do sol, muito legal, né cara, então, isso cara, a gente terminou, está um frio absurdo aqui, mas vamos nessa, vamos terminar, esse vídeo aí, espero que tenham gostado, continuar criando mais conteúdo, para vocês aí, hoje, super cansado, com esse frio, mas deu para pegar um pôr do sol, bem legal, espero que tenham gostado aí, desse vídeo, foi mais um vídeo rápido aí, e é isso, se inscreve no canal, ficar feliz, criar conteúdo para vocês aí, vamos nessa, vamos nessa que eu vou, fazer mais vídeos aí, nessa ilha magnífica de Santorini, um abraço, e se cuidem, até mais, fui.